Levantei um domingo cedinho Me deixou sozinho na beira do cais Beira do cais Beira do cais E naquele cruel pensamento Fiquei horas e horas sem paz Quando vi já estava amanhecendo E eu já tinha sofrido demais No momento uma voz escutei Seu amor vem de volta rapaz Levantei sem pensar em mais nada E saí correndo pra beira do cais Beira do cais Beira do cais A esperança de encontrar com ela Aumentada em mim cada vez mais E eu olhando uma foto dela Esperando o navio ancorar Mas pra meu maior desespero De você o que a vida nos traz E meu bem nos braços de outro Eu fiquei chorando na beira do cais Feira 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 do cais Obrigado.